Olá pessoal, seja bem-vindo nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês sobre o nosso projeto TakeM7 e esse é o robô TakeM4, tá? Tá ele operando aqui, fez as operações já, tá bom? Vou mostrar como ele funciona aqui por dentro pra vocês entenderem e ver se faz sentido, né? Você copiar as nossas operações. Lembrando que você não precisa ter computador ligado, é direto pela corretora. O copy trade é muito bacana que você não precisa fazer exatamente nada. Basta criar uma conta na corretora, colocar o dinheiro lá e se cadastrar ao copy. Muito simples, né? Muito simples mesmo. Então, hoje, esse aqui é o TakeM4, hoje eu vou mostrar ele pra vocês como que ele vem performando, tá? Lembrando que essa é uma conta de 10 mil dólares, tá legal? É uma conta minha, tem todos os dados dela aqui, tá vendo? Certinho, belezinho, tá vendo? Tá tudo direto no MQL5. Já tem 17 semanas operando, tá bom? Já tem um lucro aqui, tá vendo? O lucro dela. Então, é uma conta que realmente o que eu tô mostrando é o que eu faço, tá bom? Eu tenho hoje 16 softwares operando e pro copy tem 9, né? Apenas 9. Não consigo colocar todos ainda porque eu tô com problema na VPS, né? E eu tô vendo até com a corretora pra ver se eles conseguem melhorar a minha VPS lá, tá bom? Vamos lá. Então, o TakeM4 é um robô já mais agressivo, tá bom? É um robô que tem um lucro bacana, em média de 3% a 10% ao mês. Ele vem com essa base. Mês passado ele fez 10, esse mês ele fez 2,74. Tem mais alguns dias pra terminar, acredito que ele vai fazer, vai chegar a bater 3%. Foi um mês mais fraco esse mês. Mas, enfim, é renda variável, né? Não dá pra gente ter uma estatística ali fixa, né? Não é renda fixa. O próprio nome já diz. Então, aqui a gente tem o resultado dele mês após mês. Lembrando, né? Se você não tem interesse ou... Na verdade, não é interesse. Perdão. Não tem conhecimento sobre o mercado. Esse projeto é pra você, né? Ah, não conheço, mas tem uma graninha. Quero deixar ali, colocar ela com risco maior do que uma renda fixa. Aqui é o lugar, né? Porque a partir de 100 dólares você pode participar. Não tem taxa de adesão. O projeto é bem bacana. Então, hoje em si, eu se eu não soubesse operar, era isso que eu faria. Colocaria num cop e não faria mais nada. Faria minhas coisas aí pessoal, né? Minha. Como eu opero, é meu mercado, é minha profissão, né? Eu faço as operações manual, algumas, tá ok? Mas, não é uma coisa que eu fico muito em cima, assim, de operar manual, não. Deixo mais ou menos... A maioria do meu capital fica no robô, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, né? Coloquei um histórico desde 2020, tá? Vocês vão ver que ele vai aumentando o capital, montando saldo. Por quê? Porque ele vai fazendo um juros sobre juros. Então, aqui, caracteriza-se, se acaso, você não tiver sacado. Beleza? Esse aqui, ó, não saquei, deixei lá rendendo. Seria esse resultado, tá bom? Caso você sacar, é esse resultado do primeiro ano aqui, porque aqui ele não consegue fazer um juros sobre juros aí bem legal, tá vendo, ó? Né? Mas, mesmo assim, ó, 3%, 4%, 13%, 8%, 7%, 10%, 8,6%, 7,5%, 7,1%, 4,4%, né? 8,1% e 9,5%. Então, tá legal, né? Tá dentro dos parâmetros. Por que que tá legal? Porque hoje, qualquer investimento que você for fazer, ele rende muito menos do que isso, né? Muito menos do que isso. É 1% ali se der, né? Então, é difícil você achar uma coisa que tá pagando ali 15, 20% ao ano, entendeu? Aqui, ele meio que fez 90%, né? 9,235, começou com capital de 10 mil. Ele fez 9 mil, ele fez 90% do capital no ano. Então, isso é muito legal, tá vendo? Aqui, ele fez mais, né? Mais 100%, 110%. Aqui, ele fez 320%, né? Lembrando que ele tá aplicando juros sobre juros. Então, é uma média, vamos supor, de 10% ao mês, um mês pelo outro. Vamos jogar essa estatística assim, que uma coisa fixa seria isso, né? Ele teve um pior cenário de 6.627 dólares, tá? Então, uma conta de 10 mil. A gente tá pro risco. Não tem como. Você pode entrar hoje e teu saldo ser esse daqui, tá vendo? Tem que entrar ciente disso também, tá, pessoal? Porque muita gente ilude aí na internet, né? Eu não faço isso não, cara. Eu jogo a realidade mesmo. Eu prefiro que você olhe o pior cenário do que você olhe o melhor, né? Nossa, olha quanto ganhou. Não, cara. Passamos por isso aqui, tá bom? Claro que na época era 12% do capital. Ou seja, ele tinha faturado já uns 40 mil dólares, 30 mil dólares mais ou menos, né? E aí teve esse rebaixamento, tá bom? Então, vamos lá. Ele tem uma média por trade de 23 dólares, uma média mensal de 1.500, né? E uma média por dia de 55. Porém, isso aqui não são estatísticas que a gente deve olhar, porque ele somou tudo dividido pela quantidade de mês. Então, não é uma estatística que a gente olha. Isso sim, isso sim, né? A porcentagem de acerto é 75%, né? Aqui a gente pode ver que tá operando aqui, ó. Tá vendo? Acabou de sair de um trade. Ele é um robô muito inteligente, porque ele tem um filtro dentro dele de notícia. Ele tem filtro de... Ele tem um filtro inteligente de volatilidade. Ele é um software muito bem capacitado. Então, o TakeM4, ele é bem bacana. Eu gosto muito dos resultados do TakeM4, né? Cada dia eu vou falando de um aqui pra vocês irem conhecendo. Então, pra você que quer um risco já mais arrojadinho, o TakeM4 é uma maravilha, né? Deixa teu dinheirinho lá, né? A partir de 100 dólares. Cadastra no Copy. Na descrição do vídeo aqui tem todas as informações de como se cadastrar e como começar. Também tem o meu contato. Você pode entrar em contato comigo aí, entendeu? E aí você pode lucrar junto, né? Não tem taxa de adesão. A gente ganha por porcentagem. É performance em cima do que a gente fatura. É assim que funciona. É justo, entendeu? E você realmente não precisa passar nenhum dinheiro pra mim. É tudo automaticamente, pela corretora, né? Caso você é cliente ou você seja e se torna um cliente, você tem... Do meu lucro eu passo uma porcentagem pra você por indicação, né? Porque hoje mesmo a maioria das pessoas que entrou foi por indicação, né? Eu não fico muito aquele marketing agressivo. Não, a pessoa conhece, gosta, pô, tá rendendo aqui e tal. Um fala pro outro. É assim que tá funcionando. E graças a Deus vem dando certo, né? O meu intuito é a gente ter esses 16 softwares meu, né? Pra que você consiga diversificar, né? Eu vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho cá. E você consiga diversificar bacana também. Tá bom? Então, esse é o Take M4, né? A nossa cut dele aqui, ó, né? Deixa eu ver que é uma curva acentuada. Eu gosto muito de olhar isso aqui, ó. Que é a curva de estagnamento, né? Que fala em estacionamento, né? Tá em espanhol aqui, né? Mas no Brasil a gente significa isso aqui, estagnação. A gente ficou no máximo 21 dias sem lucrar. Foi o máximo que aconteceu. Que foi em 2021, no finalzinho de 2021. Beleza? Então, só pra vocês terem essa métrica aí também, tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido sobre o Take M4. Um pouquinho sobre ele, né? Não entrei mais a fundo. Mas ele é um robô muito inteligente. É um robô muito... Que consegue pegar as distorções do preço bem bacana. Algumas vezes ele fica posicionado aí, fazendo a montagem de posição. Mas na grande maioria das vezes, ali, aqui ele fez uma posiçãozinha. Aqui entrou e saiu, aqui entrou e saiu, aqui entrou e saiu, aqui entrou e saiu, aqui entrou e saiu. Então, ele vai fazendo isso quase que o tempo todo. Tá bom? Ele entra e sai, entra e sai. Ele pega a distorção do preço ali. E é bem bacana. Ele tem, se eu não me engano, seis ou sete indicadores analisando o mercado. Além de uma análise de notícia também. E além de uma análise de volatilidade. Pra que os preços sejam corrigidos, caso necessário. Numa distorção adequada pra não comprometer o capital. Lembrando que eu assumi o risco dos 10 mil que eu coloquei. Infelizmente, eu não queria... Meu, meu sonho é que não... Coloca 10 mil, mas não vai assumir esse risco. Não, a gente assume. Pode ver que chegou a 6.600 dólares. Caso chegasse a 10 mil, eu estaria preparado pra esse prejuízo. Infelizmente, isso acontece no mercado financeiro. É a parte ruim, vamos dizer. Mas, quando a gente trabalha com estatísticas e análise quantitativa. Quantidade de dados. A gente fica mais tranquilo de colocar o nosso dinheiro. É o que eu faço. Tá bom? É isso aí, pessoal. Caso você não faz parte do projeto e gostou, entre em contato, né? Você pode se explicar melhor, tiver alguma dúvida. Meu, não sei nada. Nossa, nunca vi bolsa na minha vida. Mas eu quero pôr um dinheirinho ali. Você pode. Com toda a certeza do mundo, assine embaixo e afirme em dizer que você pode. Que não precisa saber operar. Não precisa deixar o computador ligado. Não precisa de nada. Só colocar o dinheiro e a conta na corretora, em teu nome. Enviar o Pix no teu nome pra corretora. E habilitar o copy. São três ou quatro passos ali pra criar a conta. Procedimentozinho muito simples. Tem um videozinho explicando. Tá na descrição aqui também. De como cadastrar o copy. E como criar a conta na corretora e tal. E você vai fazer isso aí com muita facilidade. Qualquer pessoa mesmo. E se você tiver dúvida também, é só me chamar. Que eu tô à disposição pra ajudar. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o teu like. Deixa o teu comentário aí também. Que eu vou ficar muito feliz em poder ajudá-lo aí, o pessoal. Um grande abraço. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.